Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que só pra vocês terem uma noção, uma proporção do que esse vídeo vai se tornar, eu vou falar pra vocês, mano, que vocês têm que assistir esse vídeo até o final pra vocês verem o tanto de coisa que aconteceu, principalmente no final, vocês não vão acreditar, beleza, rapaziada? E é o seguinte, mano, esse vídeo é um vídeo especial pra mim, eu gastei bastante dinheiro, mas eu ganhei bastante dinheiro, essa é a boa notícia, beleza, rapaziada? Então, mano, já acompanha, é o seguinte, rapaziada, se caso vocês assistirem esse vídeo até o final, deixar o likezão aqui embaixo, comentar o número de 1 a 400, eu vou estar fazendo um sorteio pra vocês, essa é a WP Neonoiada, beleza, rapaziada? Pra participar e pra gente fazer um sorteio, eu preciso que esse vídeo bata 400 likes em 24 horas, beleza, rapaziada? Batendo, a gente faz o sorteio dela pra vocês, demorou? Então, bora lá, rapaziada, deixa o likezão, comenta aqui abaixo. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala, eu, Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Pedro, fala aí, Pedro. Salve, salve, rapaziada. Aí, galera, tô com o Estevam. Salve, salve, rapaziada. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu decidi gastar um pouco com vocês, beleza? A gente vai abrir algumas caixas dentro do CSGO, apesar que o CSGO não vem dando tantos lucros pra gente, né? Apesar que tem que ver alguns lucros esses dias aí pra trás, mas eu fui abrindo, 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 e acabou que não deu tanto lucro. Mas vamos lá, vamos tentar mais uma vez, quem sabe que hoje a gente não sai com uma faca desse vídeo, beleza? Então, se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever, pra deixar o likezão, e bora lá, mano. Ó, a primeira caixa que eu vou abrir, que é uma caixa que tá sobrando aqui no inventário, é a caixa facturada, mano. Mano, eu já vou dar like dole, véi, vambora, véi, vambora, vambora. Já tô com a chave, véi. E depois eu vou escolher umas caixas aqui e vou comprar. Mano, o que vocês acham, rapaziada? Podia vir um itemzinho raro, né, pai? Olha esses itens, cara, olha que item da hora, mano. Vai vir a Eagle, vai vir a Eagle. Mano, se vince a Eagle já tava bom, véi. Vince a Eagle já tava... Vem, turno e stat track. Um filho do final. Ah, não. Três, dois, um... Dá-lhe, 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 dá-lhe. Primeira caixinha, pai. Tá doido, véi. Mano, um itenzinho raro, mano. Um itenzinho raro, mano. Um itenzinho raro, véi. Nossa. Ai, cadê? Mano. Plim de carga, véi. Isso aqui é barato, né, mano? Isso aqui é um vídeo de barato, né, véi? Ó, rapaziada, vou olhar uma caixa aqui interessante pra gente abrir. Eu não vou falar qual que vai ser, mas vamos lá. Dez caixinhas, rapaziada. Dez caixinhas, dona de perigo. Pelo amor de Deus, mano. Tem que dar pra nós, véi. Tem que vir a boa, véi. Tem que vir a boa. Vocês estão vendo a tela aí? É, eu tô vendo, tá. Não, dá pra abrir mais, véi. Vai dar pra abrir mais que dez, véi. Mas vai. Vamos. Tá aí. Olha só que beleza. Dez chave, pai. Dez chave, mano. Meu Deus do céu, mano. Ô, ô, você tá doido? Ô, tinha que vir uma faquinha, mano. Tinha o valve. Pelo amor de Deus, eu nunca pedi nada, mano. Eu nunca pedi nada, véi. Uma faquinha pra nós, mano. No mínimo uma casa de imóvel, véi. No mínimo uma casa de imóvel. Vamos fazer o seguinte. Ô, Pedro, escolhe uma chave, vai. Chave de número quatro, véi. Um, dois, três, quatro. Esteve, escolhe uma caixa. Dois. Dois, beleza. Olha aí, é. Mano, a chavinha em cima da de baixo. Vai. Mano, primeiro é... Mano, deixa o like, rapaziada. Esse vídeo aqui tá me custando um rim. E ó, e ó, e ó, e ó. Boa, boa. Para, para, para. Mano, esteve um creme aqui, mano. Meu Deus do céu. 10.02, mano. Deu bom. Infectory New pagou... Quanto que ela vale? Quanto que ela vale? Deixa eu olhar aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver. Eu quero ver. Mano, what the fuck, véi? 156 reais Infectory New com float super raro, véi. Meu Deus, véi. Vem na cauda zona de perigo. Vem com nós, vem com nós. Agora vai lá, Pedrão. Tô animado pra esse vídeo. Vai lá, Pedrão. Fala pra nós. Vai na 3, vai na 3. Na 3? Eu sei, Estevam. Fala pra nós. Fala pra nós, Estevam. Fala pra 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, mano. Tô feliz. Vai. Vem. Vem. Vai vir uma faquinha. Agora vai vir uma faquinha. Agora vai vir uma faquinha. Agora vai vir uma faquinha. Uma faquinha. Uma faquinha. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Olha, passou outra ali. Factory New. Não, não, não. Acho que é live on test. Eu já estudei. Vixe on test. Vai, vai, Pedro. Você vai escolher a chave. O Estevam. Vai, mano. Vai. Dá ali, véi. Já paguei. Na última chave. Na última chave. Na última chave. Beleza. E na primeira caixa. Primeira caixa. Vai. Mano, vou dar umas inspecionadas nos itens. Porque fiquei sabendo. Nossa, tô feliz, véi. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Mano, se viu umas... Nossa, tá bom. Vai, vai. Olha, start track. Zero. Beleza. Quanto que vale? Nada, né? Eu acho que não vai. Deve pagar a caixa, eu acho. Será que vai... Não, acho que é a caixa que sim. Olha, olha. Sete reais. Sete reais. Ô, louco, véi. Beleza, beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Já tá pagando. Nossa, véi. Vai, vai. Vai escolher a chave. Escolher a chave. Ai, meu Deus do céu. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora você escolhe a case, ô Pedro. Vai, fala pra nós. Um. Caixa, uma. Beleza, beleza, beleza. Pra nós, pra nós, pra nós, pra nós. Tem que ver uma faquinha, pai. Tem que ver uma faquinha. Se não ver uma faquinha, mano. Não tem como espacionar, então. É, é, é. Agora. Foi, pai. Foi, paizão. Foi, paizão. Foi, paizão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. 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 É, esse é muito cagão, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 200 reais que ela vale. 200 reais que ela vale. Vou pro 17, mano. 10, 10, 17. Meu Deus. Que vídeo é esse, rapaziada? Meu Deus, mano. Meu Deus. Dá uma faquinha pra nós, não. Dá uma faquinha pra nós. Mano. Que vídeo é esse, pai? Conta, conta. Conta pra nós, Pedro. Nossa, velho. Você tá doido, velho. Caraca. Fala, Pedrão. Fala, Pedrão. Vai na três. Vai na três. Vai na três. Vai lá, Estevam. Meu amigo, velho. Dá cinco. Vai vir uma talon fade. Mano, mano, mano. Olha só. Mano, mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Que isso, velho. Eu não tô acreditando, velho. Já pagou toda a minha dúvida, velho. Uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha. Vai. Nossa. É, eu bugou o sistema inteiro, velho. Já pagou. Já pagou. Não vai vir. Nossa. Vai, 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 Pedro. Vai, Pedro. Esquece, rapaziada. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. Vai na penúltima. Na penúltima. Mano, eu vou inspecionar a última, velho. Vou inspecionar a última, vai. Isso que veio. Vem pra nós, pai. Vem pra nós. 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 Ai, meu ouvido. Vem pra nós. Ai, meu Deus. Olha aqui, cara. Quase que deu uma boa, velho. Agora eu vou escolher uma. Agora eu vou escolher uma. Agora eu vou escolher uma. Terceira caixa, certo? E essa aqui. Não vou inspecionar. Vou balançar e vou esconder. Vou esconder. Vou esconder. Olha essa, velho. Um barulhinho, só um barulhinho. Ai, mano. Ai, 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 ai. Deu ruim, deu ruim, velho. A próxima você esconde e fica sabendo pelo barulho, pode ser? Não. A próxima você esconde e fica sabendo pelo lado, porque o lado mostra a cor da skin que veio. Mano, vocês têm noção que eu dropei uma WP Neonor e uma D-Ven. E o float dela tá excelente. Não, e esse aqui, cara? Tem overpay, já. Tem. Olha o que quiser, eu tô dizendo dois, velho. Ambas tem overpay, velho. E tá doido. E não gastou o saldo ainda todo, não, tá ligado, né? Não, e já recuperou mais do que... Vambora. Passou, 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 vai. Passou, 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 passou. Beleza, começou a vir prejuízo. Não tá vindo do jeito que... Não, tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Calma. A caixa do meio... Ué, tá faltando uma chave aí. É, tá faltando, acho que uma chave. Não, é porque tinha uma sobrando no inventário, se pá. Ou não. Ou eu pedi onze. Talvez eu pedi onze. Mas vai. Tudo bem, tudo bem. Vai na do meio, isso. Na do meio. Na do meio. Expressiona aqui, né? Pra dar aquela moralzinha. Nossa, e pior que você expressionou a Neonor. E ela veio. E é, e ela veio, velho. Isso que foi top, mano. Vamos virar ela de lado. Virar ela de lado. E tá aí, ó. E tá aí, ó. E tá aí, ó. E tá aí, ó. E tá aí. Beleza. Olha, tá bom, tá bom. Beleza. Beleza. Acho que é uma boa. Uns três reais. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uns três reais. Pouco usada. Beleza. Pouco usada. Uns três, quatro reais. Deixa eu ver quanto que ela vale. Só pra passar pra rapaziada. Mano, vale quatro reais. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tá tão ruim, né? Não tá tão ruim. E agora a última. Dá ali. Dá ali. De, 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 de. Mano, sem enrolação, sem... Sem enrolação, né? Sem, sem... Hum, 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 hum. Ai, essa bloquezinha é fedida, velho. Deixa eu ver aqui quantos que eu tenho na Steam pra gente poder abrir mais. Meu Deus do céu. Quarenta reais ainda dá pra abrir. Quatro, três caixas, não é isso? É, dá pra abrir mais três. Três caixas. Quer, quer, quer pegar uma caixa de... Vamos abrir isso pra que tal, primeiro. Vai lá, vai lá. Pode ser. Olha aí, Imperatriz mesmo. Você tá doido, velho. Ai, pai. Mano. O lucro já veio. Véi, o lucro já tá aí, mano. Então a gente não pode esperar muito, velho. A gente não pode esperar muito, não, velho. Mas eu tenho a tática, né, pai? A tática, você tá ligado com o que é. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Vai. Mano, um itemzinho raro, velho. Um itemzinho raro, velho. Um itemzinho raro. Hum, que merda. Ó. Fala dela, velho. Na T-Track, 0.18, ficou testa. Fala dela. Pelo menos aí, né? A gama agora? A gama, né? A gama é pra água. A gente, uma... Uma... Caramba de gama dopa, ele aí, mano. Nossa, aí... Já foi, já foi, já foi. Você viu uma caramba de gama dopa. A gama zerou a vida. Mano, mano. É, já foi a vida, velho. Mano, 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 mano. Beleza. É. Olha aí, ela é bonitinha. É, só tá meio desgastada. É, viu? Pô, você tá tirando muito, você tá T-Track, velho. É ruim? Nossa, mano, mas você tá doido, velho. Tá doido. Qual que é agora mesmo? A última é só de perigo, né, irmão? Tava lá em cima. E, ó. A última é só de perigo. Essa aqui que vai dar bom, mano. Essa aqui que vai dar bom. Essa aqui que tá guardada pra nós, velho. Ih, dá ali, velho. Eu bebi a caixa. Pegou. Dá uma balangadinha nela. Virou ela de lado. Não, mas tem que ser. Fica pra abrir. Aí dá uma balangadinha nela. Não, não, não. Sem balangadinha, sem balangadinha. Pega a faca, pega a faca, pega a faca, pega a faca. Rapaziada, basicamente é isso, mano. Ganhamos 425 aí nas caixas da Valve. Eu tô surpreso, tá ligado? Eu tô surpreso demais. Surpreso, velho. Eu nunca pensei que eu ia ganhar esse valor, né? Nunca pensei. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal se assistiu daqui. Esse vídeo vai ficar longo, porque eu vou deixar longo. Não vou deixar curto, não. Vai ter bastante conteúdo. Se inscreva no canal do Pido Louro aí. Parceiro da Dalitim, entendeu? E canal do Estevam também, que ajudou aí também. Ele fez a abertura de caixa, mas infelizmente não deu pra gravar pra vocês. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mano, deixa muito like aí. Quem sabe a gente faz um sorteio bem top pra vocês no próximo vídeo ou até nesse vídeo mesmo. Beleza, rapaziada? Vou ficar no pouquinho, meu abraço. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau, tchau.